Olá, aqui é a Laís do canal, Laís da Maverick. Pra quem ainda não me segue, se inscreva pro canal. Dá uma curtida nesse vídeo, porque hoje eu vou falar sobre a prática da devoção. Pra vocês que começaram a assistir os meus vídeos nos meses mais recentes, nos últimos três meses, vocês perceberam que teve um shift muito grande que aconteceu quando eu comecei a minha prática da devoção. Eu lancei um desafio de 40 dias e eu gravei todos os dias, postei no meu Instagram. E no 40º dia, eu sentei e eu senti como se fosse várias pessoas em volta de mim. E eu fico emocionada só de falar, porque eu sinto que eu procurei essa sensação a minha vida inteira. Eu procurei ela através de pessoas, procurei ela através de relacionamentos amorosos. E hoje eu vejo que o tempo inteiro estava dentro de mim. E eu vou falar dessa prática porque, apesar de eu falar pras pessoas que eu faço mentoria individual, mesmo na mentoria em grupo, eu falo dessa prática e eu sempre pergunto na minha mentoria individual como é que está a sua prática. E a pessoa me fala, ah, tá bem, eu estou fazendo. Mas, o que eu descobri é que quando você descobre sobre... Você descobre o divino que existe dentro de você. Você descobre a luz que existe dentro de você. Você meio que vira uma testemunha de Jeová. E foi isso que eu fiz nos meus últimos vídeos. Se vocês não perceberam, volta lá. Tem um que falar o encontro consagrado. Tem o meu da minha mentoria em si, que foi um chamado que também eu falo sobre Deus. Apesar de ser uma palavra carregada. E eu pergunto como é que está sendo a prática e a pessoa fala, ah, tá, eu estou fazendo. E eu vejo que a pessoa está vendo esse momento dessa prática só como uma... Ah, só um negócio que eu tenho que fazer e já riscou da lista. Tá, acabou. Sem ver que aquele momento é o momento mais precioso do seu dia. Que é o momento que você senta. E eu estou com vontade de chorar porque hoje é um dia que eu não estou bem. E vocês sabem que eu sou transparente aqui. Tudo que acontece na minha vida todo mundo sabe. Porque eu acredito que através de falando sobre a nossa escuridão. De debulhando as coisas ali. Trazendo para a superfície. Trazendo para a luz que a gente vai curar. Né? Feel it to heal it. E eu não fiz minha prática antes de ontem, nem ontem. Teve voo, tudo. Eu voltei para casa ontem. Para quem não sabe, eu fui para Psychedelic Science 2023. Que é uma conferência de psicodélicos. Tinha... Ouvi falar que tinha 15 mil pessoas lá. Então, eu estou coming down, né? Dessa trip. Dessa experiência psicodélica. Porque, obviamente, eu estava usando as substâncias lá. E isso, obviamente, impactou. Mas, essa integração para essa realidade nova aqui. Está sendo bem difícil para mim. E... Eu não fiz minha prática. Teve voo. Tinha gente no Airbnb. Os outros dias eu estava fazendo. Acabou que eu não fiz. E aí, hoje, bateu aquela tristeza mesmo, sabe? No coração. E... Eu acordei na correria. Hoje, fazendo um monte de coisa. E não fiz minha prática. E aí, eu sentei lá hoje. E falei, deixa eu fazer minha prática. Porque... Hoje, eu sei... A importância... De eu ter esse canal, que é o meu altar, com o Divino. Aí, eu sentei lá. E assim que eu sentei... É incrível. Porque... É basicamente um telefone. Para você falar com o Divino. Falar com o seu superior. Eu não gosto nem de falar de Deus, do Divino. Porque é algo fora da gente. Mas, basicamente, é falando com o meu superior. Assim que eu sentei... A bunda grudou assim na cadeira. Eu recebi a mensagem que falava o seguinte. Se você não vem ao altar por bem. Nas suas práticas do dia a dia. Você vai ver pelo mal. Não foi necessariamente isso. Mas, eu vi que... Estava eu, ele sentando. E não estava bem. E eu vi que... Me lembrou muito de uma frase. Que eu vou ler ela aqui para vocês. O nome da frase é... E assim que eu sentei lá, eu lembrei dessa frase. E eu vi que... Ou você vai procurar o Divino. Essa conexão com o seu superior. Por bem. Né? Por livre e espontânea vontade. Você vai se aprofundar nessa prática. Que é o que eu estou falando aqui. Ou por mal. E... O caminho da espiritualidade. Acontece que muitas pessoas entram no caminho da espiritualidade. Por conta do sofrimento. E o que eu estou propondo aqui. E mais tarde eu vou falar um pouco sobre esse desafio. Para que você faça isso de livre e espontânea vontade. Eu não estou forçando ninguém aqui. Mas... O que eu vejo é que o relacionamento mais importante que a gente pode ter é o relacionamento com a gente mesma. E... Esse vazio que a gente sente. Que é o vazio que eu estava sentindo hoje. Que eu sentei no meu altar. E eu falei que será que é porque eu estou sozinha. Porque eu mudei para Miami. Que eu não tenho muitos amigos aqui. Que... Porque eu não tenho um relacionamento amoroso. E blá, blá, blá. E eu vi que... Esse vazio que eu tenho dentro de mim. Ele não vai ser... Acolhido. Tapado. Sabe? Preenchido. Por nada fora de mim. E ter essa consciência de que só o meu eu superior. Só a luz divina. A luz que eu tenho dentro de mim. Que vai ser capaz de trazer esse acalento. Sabe? De acolhimento. Para dentro de mim. É difícil eu ter essa realização. Mas ao mesmo tempo. Eu fico feliz de ser honesta comigo mesma. E eu sentei no meu altar. E saiu uma carta falando... Que uma nova vida está me esperando. E para essa nova vida vir. A vida antiga deve ser destruída. E eu estou passando por essa destruição agora. São pessoas que estão saindo da minha vida. A minha casa mudou. O meu altar. Obviamente que eu tenho meu novo altar. Mas tudo na minha vida está mudando. Internamente eu estou mudando. Eu fui para essa conferência. Onde as pessoas têm mente aberta. Está todo mundo utilizando as medicinas. Para adquirir um nível mais alto de consciência. E aí eu volto aqui para a realidade normal. E os papos são Kim Kardashian. E celebridades. E o papo não é natureza. Então eu estava lá por uma semana. Todo mundo falando da importância. Da gente se conectar com as nossas raízes. Da gente preservar os indígenas. Da gente cuidar dessas plantas medicinais. Porque elas estão cuidando da gente. E eu venho para uma realidade. Onde as pessoas não se importam. Em jogar lixo no chão. E as pessoas. Eu me incluo nessas pessoas também. Porque eu vejo que muitas das minhas ações. Eu não estou contribuindo de uma forma positiva. Para o meio ambiente. E eu volto com uma alegria enorme. Dessa conferência. Mas ao mesmo tempo eu volto com. Um senso profundo de responsabilidade. De reverência. Aos nossos ancestrais. De reverência ao meu eu superior. Porque. É a minha única expressão. Na minha alma. Aqui nessa realidade. É o meu eu superior. Tudo que eu faço. É para a minha criança interna. E para o meu eu superior. Meu eu futuro. E ver a realidade do jeito que está. E ver que. A razão pela qual eu sinto esse buraco no meu coração. Que eu estou sentindo essa tristeza. É porque eu vim aqui. Para trazer a mudança. E obviamente que é. Se eu tivesse uma vida. Feliz. Se eu tivesse com um parceiro. E talvez eu tivesse filhos. Eu não estaria causando o impacto que eu estou causando. No mundo. Que eu estou fazendo esses vídeos. Com o meu trabalho de mentoria individual. De mentoria em grupo. Da prática da devoção. E. Esse vídeo é um convite. Para que você também ache esse lugar dentro de você. E. Não é um convite para ser mais feliz. Porque. Provavelmente se você assiste meus vídeos. Você também tem uma. Muitas das pessoas. Nas minhas mentorias individuais. Essas pessoas querem. Contribuir. Para o mundo de uma forma positiva. E elas querem ajudar. E eu vejo que existe uma dor. Muito grande dentro dessas pessoas. Porque. A gente está aqui para trazer a mudança. A gente está aqui para trazer. A nova terra. A gente está aqui para trazer. Provocações de certa forma. É um mundo novo. É essa vida nova. Que está querendo vir através de mim. E eu estou me segurando para tudo. Em tudo que é familiar. Em tudo que é antigo. Em pessoas que não. Não. Estão mais servindo. Esse meu eu superior. Em. Coisas que não. Deveriam estar mais. Na minha realidade. E eu estou me segurando. No que eu posso. Ali. E é como se eu estivesse. Tentando ficar. Dentro de uma casa. Que está pegando fogo. E. Para ter. Essa fé. Que eu tenho. Hoje em dia. Que. Eu não vou falar. Que é 100%. Mas que toda vez. Que eu sento. Na frente do meu altar. Eu recebo. Não teve uma vez. Que eu pedi. Ajuda. E eu não fui. Acolhida. E ter essa conexão. Sabe. Principalmente. Nesses momentos. Que eu estou mal. Que. Eu estou mal. Eu não vou fumar maconha. Eu não vou usar ketamina. Eu não vou comer. Eu não vou encontrar. Pessoas que não estão alinhadas comigo. Eu vou sentar. Com essa dor. Porque essa dor. Tem algo para me falar. E eu vejo. Que grande parte. Desse sentimento. Que eu tenho. E de tudo que eu passo. É obra do divino. Se eu não tivesse. Nesse momento que eu estou hoje. Eu não estaria gravando esse vídeo. Esse vídeo. É um convite. Para que você crie. Esse lugar de fé. Essa âncora. Eu chamo a prática da devoção. De uma âncora. É como se a gente estivesse. Nessa consciência. Aqui. Está todo mundo flutuando. E a prática da devoção. Traz uma âncora. Para dentro de você. Tanto que a prática da devoção. É o primeiro passo. Da minha mentoria individual. Se você não cria uma prática. Onde você se encontra. Eu não posso fazer trabalho. Por você. E eu estou me encontrando. Eu estou falando coisas. Nos vídeos. Onde eu estou mexendo com a estrutura das pessoas. E esse vídeo. Eu estou aqui para dar uma âncora também. Porque eu não estou aqui. Só para ser uma tempestade. Para passar. Tanto que várias mulheres. Do círculo de mulheres. Fala. Nossa. E da minha mentoria individual. Principalmente. Fala. Nossa. Mas eu estou passando por tudo isso. Não era para eu estar passando por isso. Eu estou sofrendo muito. E eu falo. Olha. Você fez a mentoria comigo. Você está. Na verdade. Pedindo. Para que essa transformação. Chegue na sua vida. E é a destruição. É um novo eu. Que está querendo surgir. Ali através de você. E eu explico. Que a mentoria. É essa tempestade. E eu não posso. Só dar a tempestade. Sem dar. Um. Um lugar. Ali de. Onde você possa descansar. E esse lugar. Não é eu que vou providenciar. Para você. Por isso que. Na minha mentoria individual. Eu exijo que. Os meus mentorandos. Façam. A prática da devoção. Porque. É ali que você vai criar. A âncora dentro de você. Para você. Para quando a tempestade passar. Porque. A minha tempestade. Da minha mentoria. E dos meus vídeos. É o que estou causando. Mas o mundo. Tem outras tempestades. Tem tsunamis. Tem terremotos. E tem tudo. E se você não tem. Essa âncora dentro de você. Você vai passar a vida inteira. Procurando. Um centro. Sabe. Procurando. Algo. Que está dentro de você. Está claramente. Dentro de você. Facilmente. Acessível. Dentro de você. E é bem clichê. Falar. Tudo que você procura. Está dentro de você. Mas ao mesmo tempo. É verdade. É verdade. É simples assim. Está dentro de você. As respostas que eu preciso. Estão dentro de mim. Eu sento no meu altar. Para me conectar com o meu superior. Para eu entender o que está acontecendo. Quando o meu eu pequeno. Surta. Quando. Eu sento hoje. Eu vejo. O que está acontecendo comigo. Por que eu estou me sentindo assim. E me acolher. Sabe. E ter a mentalidade. De que. Eu preciso me acolher. Ninguém tem a responsabilidade. De lidar com o meu estado mental. De lidar. Quando eu estou triste. Obviamente que eu posso ir. Posso ter círculo. Posso conversar com as pessoas. Mas a minha responsabilidade. A minha felicidade. É a minha responsabilidade. Então a prática da devoção. Para mim. Foi isso. E eu falo que. É uma tecnologia. A prática da devoção. Tanto a prática da devoção. Quanto o altar. Se você ainda não tem um altar. Na sua casa. Nós somos criaturas muito visuais. É importantíssimo. Você ter um lugar ali. Onde você coloca. Objetos sagrados. Eu já. Eu já indiquei. Assim. No final. Eu vou falar aqui. Da minha prática. Do que eu coloco. Mas no final. É você com você. É a sua intuição. O nome do jogo é. Eu estou aqui. Não para te falar. O que você tem que fazer. Eu estou aqui. Para você descobrir. Qual que é a coisa. Que está mais alinhada com você. E a sua intuição. Vai te falar. Eu estou aqui. Para te ajudar. Te conectar. Com o seu eu superior. E com o divino. E com a luz. Eu não estou aqui. Para te falar. O que você tem que fazer. Na sua vida. A prática da devoção. Foi algo. Que funcionou para mim. Talvez não funcione para você. Mas é necessário termos um canto onde a gente pode descansar ali nesse deserto que é essa vida. Um lugar onde você pode descansar. Pode beber água. Pode respirar fundo. Para você continuar nessa jornada. Porque a novidade. Que não é novidade. É que as coisas da vida. Life lives. As coisas da vida vão continuar acontecendo. Hoje é uma coisa que eu estou triste. Amanhã é outra coisa. A vida continua acontecendo. Para que a gente consiga expandir. A gente precisa passar por esse processo de crescimento. Onde algo quebra dentro da gente. Para a gente conseguir ocupar esse lugar maior. E se a gente não tem a mentalidade para enxergar que a gente está... Eu hoje. Se eu não enxergo que eu estou nesse momento. Porque a minha vida antiga está sendo destruída. Para abrir um espaço para nova. Se eu não entendo que o lugar onde eu estou agora está em chamas. Está queimando. Porque outro lugar vai vir. Se eu não tenho esse lugar de centro dentro de mim. Para saber que... O que o divino é indestrutível dentro de mim. Existe algo dentro de mim que sobre... Que surpasses. Como é que eu falo isso? Que ele ultrapassa qualquer outra coisa. A minha identidade. A minha personalidade. O meu corpo humano. Tem algo dentro de mim que é indestrutível. E eu só achei esse algo na minha prática da devoção. E você também pode achar esse lugar dentro de você. Pessoas tem. Tem o budismo. Tem o judaísmo. Tem o cristianismo. Tem vários ismos que ajudam as pessoas a se conectar. E as religiões estão aqui. Não é que... Ah, é tudo uma merda. Não. Existe. Todas as religiões carregam um pouco da verdade. E se você seguir aquela tradição. Você vai chegar num lugar de mais conexão com você mesmo. E a gente tá numa realidade onde todo mundo quer mostrar pra você como você pode se conectar com você mesmo. Através dos métodos deles. Então, muito cuidado com pessoas que te vendem coisas sem falar o nome da luz, a luz do divino. Falar sobre Deus. Falar sobre algo maior que a gente. Ah, isso daqui funcionou pra mim e vai funcionar pra você. É como se eu fosse vegan e eu mostrasse pra todo mundo esse canal fosse só sobre veganismo. Que eu tenho certeza que eu ia tá bombando já. E como é que comer carne faz mal pra você. Sendo que no final, nós temos corpos diferentes. Genética é diferente. A nossa aparência é diferente. A nossa mente é diferente. O que faz bem pra mim não vai fazer bem pra você. Então, que você tenha essa noção de que essa prática da devoção é algo que você vai criar com você mesmo. E voltando lá pro altar que eu tinha começado a falar. Eu coloco figuras religiosas. Eu coloco o Yogananda. Porque eu fui muito conectada com ele quando eu morei com a freira por dois anos e meio. Eu coloco o Mestre Gabriel. Porque eu já fui da União do Vegetal. Eu coloco a Ecate, que é a deusa. É que eu ainda tô me conectando com ela. Tô aprendendo sobre ela. Eu chamo Maria Madalena. Eu chamo a Mãe Maria. Eu chamo os meus guias que me ajudam. Os espíritos de luz que me acompanham. Eu chamo o meu eu superior. Eu chamo a minha criança interna. Eu chamo os meus ancestrais. E lembrando que os ancestrais não são pessoas do unga-bunga que ficavam lá na época de... Estão lá indígenas lá do fundo. Não. Os nossos ancestrais, eles vivem através da gente. Eles não são algo que tá lá no fundo de uma foto de alguma coisa. Não. Os nossos ancestrais... O tempo não é linear. Então, os nossos ancestrais, eles existem no mesmo momento que a gente existe. Então, eles estão dentro da gente. Eles vivem através da gente. Então, a melhor forma de honrar os nossos antepassados é viver a nossa vida tão bem que eles vão sentir... Eles vão viver através da gente. Então, no meu altar eu tenho essas figuras. Eu tenho uma escama de cobra. Eu tenho um esqueleto de uma cobra que é... A cobra... Eu chamo todo dia a cobra pra me ajudar nesse processo de transformação. Pra lembrar que eu preciso trocar de pele. E trocar de pele é difícil. Eu vou descobrir um novo eu, mas é necessário. É doloroso pra lembrar do poder da transformação. Pra lembrar que é só na escuridão que as coisas acontecem também. Eu chamo o jaguar pra me ajudar a tomar ação na minha vida. Pra trazer a energia do masculino. Pra eu me proteger. Pra eu conseguir fazer o que é necessário fazer. Pra eu ter energia. Pra eu ter a paixão necessária pra eu continuar com esse trabalho. E eu tenho cristais. Eu tenho incenso que eu acendo. Então, eu já falei pra colocar. Se você quiser colocar vela. Se você quiser colocar... Algumas pessoas não têm um relacionamento muito bom com a cannabis. Eu coloco os meus cogumelos lá também. Então, eu coloco tudo ali que eu quero desenvolver um relacionamento mais saudável com a cannabis. Eu coloco a cannabis ali. Eu coloco os cogumelos pra eu me conectar com a consciência do cogumelo. A consciência do todo. E tudo isso, ok, são objetos. Se você for cristão, pode colocar Jesus lá. Eu chamo a consciência de Jesus todos os dias também. Você chama o que você quiser. Desde que te ajude a conectar. E como nós somos criaturas muito visuais, é muito bom ter algo na nossa frente que lembra a gente. Ó, esse momento é o momento seu. É a hora de meditar. E você vai colocar ali o que você achar que é sagrado. Eu coloco flores. Pra cada pessoa vai ser uma coisa. Eu não tô aqui pra falar. Tem que ser assim, 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 assim. Tem jeito que for... Mas você acha que se eu colocar o não sei o que lá... Eu falo, nem me pergunta porque no final a resposta tá dentro de você. Consulta a sua intuição. Vê o que que... Eu coloquei dinheiro já e no começo foi uma resistência muito grande. Falar, não, mas dinheiro não é sagrado. E não, dinheiro é sagrado sim. Dinheiro no meu altar. Você vai colocar ali o que você quiser. Qualquer livro que você considera sagrado. Objeto sagrado que você tem. Eu coloco uma foto da minha criança interna. Pra eu lembrar do porquê que eu tô fazendo esse trabalho. Que eu escolhi tá aqui e tudo que eu passei não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe. Eu coloco foto do meu pai e da minha mãe lá também. Converso com o eu superior deles. Então, assim, pense que é um momento que você vai encontrar a você mesmo. Não existem regras. Eu faço 22 minutos de meditação silenciosa. E vamos falar um pouco sobre meditação. Algumas pessoas falam, ah, mas eu escutei uma meditação guiada. Pra mim, o divino, o meu eu superior, ele fala no silêncio. E existe a voz do silêncio. Quando eu tô meditando e, às vezes, eu atinjo estados, assim, de economidade, de paz. Eu percebo que o silêncio, ele permeia o meu corpo. Ele entra pelos meus ouvidos. E existe uma paz que toma conta do meu corpo quando eu tô escutando esse silêncio. E não precisa ser num ambiente totalmente silencioso. Se tiver um marulhinho aqui e outro ali, é o silêncio que tá tomando conta naquele momento. E é aquilo que vai te permear. E existe uma razão pela qual os monges, eles param em posição meditativa sem se mexer. Que é chamado de Strong Determination Seating, por longos períodos de tempo. Porque pra gente conseguir alcançar esse level mais elevado de consciência, a gente tem que estar preparado pra receber. Então, esse recipiente que é o nosso corpo, ele tem que estar parado e pronto pra receber. Imagina que eu vou colocar água dentro de um copo e o copo tá balançando. O copo tá balançando, aí tu tá tentando colocar água. Então, o divino, a luz, vai preencher a gente de acordo com quanto que o nosso corpo pode comportar. Se o nosso sistema nervoso tá tudo pra tudo quanto tá ao lado. E aí, a gente escuta a mulher da meditação guiada falar que tem que respirar. Respira três vezes. O objetivo da meditação é being, não é doing. Nós somos human beings, not human doing. Então, a minha meditação chama de Do Nothing Technique. Eu não faço absolutamente nada. Eu não tento parar a minha mente. Eu não tento... Pra começar, eu faço três respirações profundas só pra liberar o que meu corpo tem naquele dia. Puxa, solta umas três vezes e depois vai pra meditação silenciosa. Porque algumas pessoas falam, ah, mas eu faço meditação dançando, eu faço meditação. Se você não tiver parado, se o seu corpo não conseguir comportar aquela energia mais expandida e elevada, a meditação pode ser algo ruim pra você. E por isso que muitas pessoas utilizam substâncias psicodélicas e não dão conta, porque o corpo dela não está em stillness, não está parado o suficiente pra conseguir digerir o que que tá acontecendo. Então, existe uma razão, né, que a gente deve respeitar e honrar os monges que ficam sentados por longos períodos de tempo pra conseguir receber, porque eles querem receber e eles querem continuar e integrar, né, incorporar aquilo em quem eles são. Enquanto a gente numa experiência psicodélica é cortar caminho e é a gente acessar algo que o nosso corpo, às vezes, não tá pronto e não pode comportar. Então, quando eu falo de meditação silenciosa, de você ficar paradinho, sem mexer, obviamente, se posso coçar aqui, pode coçar ali, mas parado no silêncio é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Tem o livro Ferramenta de Titãs, do Tim Ferriss, que ele entrevistou mais de 50 pessoas e nesse livro ele falou que a prática mais incomum dentre todas essas pessoas de sucesso era a meditação. Então, a meditação é o bem mais precioso que você pode fazer por você mesmo, porque é o momento que você encontra a si mesmo sem máscara. Porque quando a gente tá interagindo com o mundo, a gente tem máscara. Até quando a gente olha pro espelho, a gente tem máscara. Quando a gente fecha o olho, né, igual o Rumi fala, fecha o olho e se apaixone por você mesmo. Quando a gente fecha o olho, a gente tá indo pra dentro da gente. Estamos passando tempo com a gente mesmo. E aí eu pergunto, é, como que tá a prática? Ah, eu tô fazendo. Eu tenho que fazer minha prática. Você não tem que fazer nada. Vamos deletar o tem que. Você não tem que fazer nada. Você não tem que meditar. Você não tem que rezar. Você não tem que pedir ajuda aos ancestrais. Você não tem que nada. Ninguém tem que nada. Eu quero sentar no meu altar. Por isso que eu sento. Eu quero passar tempo comigo mesma. A minha companhia é a companhia mais preciosa que eu tenho nessa realidade aqui. Ninguém vai valorizar a minha companhia se eu não souber o valor dela. Então, se eu não sentei o suficiente comigo mesma, quando eu vou interagir com as pessoas, eu não exalo esse poder que eu sei que eu tenho. E eu, de certa forma, vou aí sem saber o meu valor porque eu não sentei, eu não marinei o suficiente comigo mesma. Então, a necessidade de você parar, se você não pode fazer 22 minutos igual eu faço, faça 20 minutos, faça 10 minutos, faça 5 minutos. Mas é muito importante. Alguém me falou esses dias, ah, eu faço 7 minutos. Eu falei, não. Leva uns 5, 10 minutos só para o corpo, para a energia parar. E o poder que tem de você ficar parado, escutando o silêncio e conseguir, é como se a gente estivesse o tempo inteiro fora do nosso centro. Quando a gente medita, parece que a dualidade, parece que ela se junta, assim, e você se sente inteiro, e você se sente em paz, e você atinge momentos meditativos onde você está completamente feliz com você mesmo, que você está se sentindo prazer em meditar. Por isso que eu falo, não fica nesse dia, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer minha prática. Não, eu quero meditar, eu quero sentar comigo mesma. O que que esse, esse, porque a gente é um mistério. Eu gosto de falar sobre a prática da devoção porque o que eu descobri na minha prática da devoção, não é o que você vai descobrir. Você tem uma genética, uma personalidade, a sua luz única, que só você tem. Quando você sentar com você mesmo, é um mistério, é uma caixa da Pandora, você vai descobrir coisas surpreendentes sobre você mesmo. Você vai conseguir tirar as camadas pra você ver o mistério que é a preciosidade que você tem dentro de você. E você só descobre isso quando você fecha seus olhos e você fica quieto, e você começa witness, né? Observar o que é você, quem é você, o que que tem dentro de você. E pra você, talvez você vai chegar em estados de consciência muito mais elevados do que eu. Então, eu gosto de dar, é um Kinder Ovo, essa prática da devoção é um Kinder Ovo que eu tô te dando, pra que você chegue nessa profundidade de quem você é. E tem gente que já estudou umas outras coisas, ou até mesmo meditação, que você vai sentar, ou pessoas até que nunca nem meditaram. Eu lembro a primeira vez que eu meditei, eu escrevi no meu journal, que foi como se eu tivesse explodido pra dentro. Eu costumava viajar pra tudo quanto é lugar, meu objetivo era continuar viajando. Quando eu comecei a meditar, que foi coincidentemente quando eu comecei a utilizar psicodélicos, eu descobri que existia um universo dentro de mim que eu nunca tinha explorado. E o Osho fala isso, né? Achar que a gente conhece o outro é prepoderante, como é que fala? Preposterous. É a gente achar que a gente tá sabendo, porque no fundo a gente não conhece nem quem a gente é, a nossa própria natureza. Quem é a gente pra achar que a gente sabe dos outros? Então aqui é um step back, né? Dar um passinho pra trás e na humildade ver o quão pouco você se conhece. O quão pouco você conhece os desejos do seu coração. Qual que é a sua vontade? O que que te dá vontade de viver? O que que te motiva? E esse mistério, ele tá dentro de todos nós. Você veio aqui pra expressar algo único que só existe dentro de você. E se você não sabe o que que é isso, você não sabe deixar aquilo sair de você. E principalmente pra vocês que trabalham com outras pessoas, que vocês querem causar o impacto no mundo. Eu falo que a gente tá causando impacto no mundo o tempo inteiro. Ou é negativo ou é positivo. E a prática da devoção é uma forma de você causar impacto positivo. Porque é através de ir descobrindo quem você é, porque se você não sabe quem você é, é como se assim, ah, você não sabe nem o nome da pessoa. Ah, eu nem, não, não amo ele, eu não sei nem o nome dele direito. Agora, ah não, eu sei o nome dele. Não, eu conheço aquela pessoa de perto. Eu tenho, quando eu penso naquela pessoa, o meu coração, ele se aquece. E existe a possibilidade de você se conhecer nessa profundidade, de você ter um relacionamento profundo consigo mesmo. e encontrar esse mistério dentro de você. E esse mistério, ele vai se descobrindo, né? A veia da ilusão, ela vai saindo, saindo, até que você chega ali no core, né? Na essência, no coração de quem você é. E se você não sentou consigo mesmo o suficiente, se você não meditou, se você não sabe quais são os desejos do seu coração e o que é necessário pra te trazer felicidade, você tá afetando essa realidade, o mundo, de maneira negativa. Porque o nosso papel aqui, pelo menos é o que eu acredito, eu posso falar por mim, é expressar a energia que passa através de mim de forma fiel e honesta. E a melhor forma pra fazer isso é através da meditação. É pensando duas vezes no que eu vou falar, em pensando como é que eu tô afetando as outras pessoas, em pensando o que eu vou falar nesses vídeos aqui, como que eu vou falar. E eu bato na tecla da prática da devoção, e quem tá no círculo de mulheres sabe, quem tá na minha mentoria individual sabe, porque se eu te pergunto como é que tá a sua prática, você fala, ah, tá bem? Eu sei que você não encontrou o divino. Porque uma vez que você encontra esse mistério que existe dentro de você, esse universo paralelo que tá dentro de você, o tempo inteiro, basta você fechar os olhos e encontrar. Se você me fala, ah, tô fazendo, eu sei que você não encontrou. E eu sei quem são as pessoas que se aprofundaram na prática. Tem uma das pessoas que fez a mentoria em grupo, no final ela acabou ganhando uma outra mentoria individual comigo, porque parte da minha mentoria em grupo é uma mentoria individual, cada pessoa tem uma mentoria individual, e no final eu presenteei as pessoas que fizeram a prática todos os dias, que foram acho que duas ou três mulheres, e eu presenteei elas com uma segunda mentoria individual, e eu sei que uma delas, ela tá florescendo, e eu sei que ela encontrou o divino. Ela foi de um lugar onde ela tinha o altar dela escondido dentro de uma caixa, porque ela não queria que a família perguntasse as coisas, para tirar esse altar da caixa e deixar essa luz tomar conta da vida dela e guiar ela. E essa luz não é algo que tá fora da gente, um deus que tá lá no céu. Tá dentro da gente, tá dentro da gente. Tem até uma culto que fala, a gente escondeu no lugar mais difícil de encontrar, que os humanos menos vão procurar, dentro deles mesmos. Então, essa luz tá dentro de você. Se você ainda não achou essa luz, você vai sair cambaleando, qualquer tempestade passa e te leva, porque você não tá ancorado no chão, você não tá estável no chão. E se você não tá ancorado, o divino não consegue te utilizar como um canal. O seu eu superior não consegue se expressar através de você, pra você fazer o que você veio aqui pra fazer. E esse é um assunto que me toca muito, porque eu tô numa posição onde o meu papel aqui é provocar, é mudar o status quo, é discordar de tudo que existe hoje, pra que eu consiga criar algo novo. Eu tô envisionando algo que é possível de você, eu tô falando pra você que é possível você atingir outros levels de consciência, através do mistério que existe dentro de você. Eu tô falando de uma caça ao tesouro que existe dentro de você. A jornada do herói, ela é uma jornada interna. Por isso que ninguém vai entender por que você tá passando, por que você faz uma prática, por que você usa psicodélicos, ninguém vai entender. Quem precisa te entender é você mesmo. Você tá nessa jornada interna de descobrir quem você é, por que você tá aqui, e o que é possível fazer nessa realidade. Então, é uma realidade de pessoas desconectadas que estão... Eu falo que, depois que eu comecei a minha prática, foi como se eu tivesse ligado na tomada. Ah, agora eu tenho luz. Antes eu tava desligada da tomada. Qualquer tempestade passava, me carregava, eu falava, meu Deus, por que será que eu tô passando por isso? Pra que dias como hoje, eu possa sentar na frente do meu altar, e lembrar do por que eu comecei esse trabalho que eu comecei. E por que eu devo continuar? Por que eu quero continuar? Porque eu tô impactando a vida das pessoas de forma positiva. E se você quer ter esse impacto, de um impacto positivo no mundo, porque existe um preço a ser pago quando a gente não vive o nosso potencial. Quando a gente fica ali no cantinho, quando a gente não abre a boca pra usar a nossa voz, quando a gente não se impõe, quando a gente não se respeita, quando a gente não pega o nosso lugar no mundo, existe um impacto negativo no mundo. porque talvez você, como homem ou mulher, se você abrir sua boca, você tá abrindo espaço. Talvez não. Tudo que a gente passa nessa realidade, se você acha que você já passou por várias coisas na sua vida, pra que eu passei por tudo isso? Tudo que você passou fica na teia do universo. Nada é desperdiçado. Você tá abrindo caminho pra pessoas que vão vir depois de você. Aí se você não consegue pensar em si mesmo, como é que você vai pensar nos outros? Nos nossos descendentes futuros? Então, o trabalho que você tá fazendo, você tá abrindo. E eu sei que muita gente aqui tá fazendo esse trabalho, e eu honro o trabalho que vocês estão fazendo, porque eu também sou a primeira da minha família a fazer várias coisas. A primeira mulher a fazer isso, a primeira mulher a fazer aquilo. Então, eu sou a primeira que estudou, não sei aonde, que conseguiu morar nos Estados Unidos, que abriu um canal pra usar a voz. Eu sou a primeira mulher, talvez, da minha família que tem uma condição financeira boa, e eu não dependo de um homem. Então, assim, eu sei que vocês, que assistem esses vídeos, vocês também são primeiros na sua família. Então, parem tempo pra honrar esse trabalho que você tá fazendo. Eu vejo que vocês estão meditando, vocês estão fazendo a prática, mas veja que você tá abrindo caminho pras pessoas que vão vir depois da gente. E a gente tá curando, como eu tinha falado anteriormente, tempo não é linear. Quando a gente cura a gente, a gente tá curando pra frente e pra trás. E em volta da gente, quem tá em volta da gente é impactado. Quando a gente se liberta, a gente convida as outras pessoas a se libertarem também. Então, quando você fica enclausurado, dentro do seu cantinho confortável, sabe? Falando baixinho, não usando a sua voz, não tomando lugar, não falando, hey, desculpa, na minha realidade, ninguém me desrespeita desse jeito. Tchau. Se você não tá se impondo na sua vida, se você não tá pegando um lugar que é seu, de berço, se você não tem prosperidade na sua vida, que é um direito nosso de berço ter prosperidade, de ter abundância, de ter comida, de ter luz na nossa vida, de ter amor, é um direito nosso de berço, é um direito do ser humano de ter a liberdade, de ter acesso a essa luz. E aí a gente tá numa realidade onde todo mundo tem uma pílula mágica pra você, pra você não sentir o que você tá sentindo e pra você... E eu tô aqui pra falar que esse processo é um processo dolorido. É um processo de quebrar a casca do ovo. Ninguém, nenhum curso, nenhum livro pode vir em volta e quebrar aquele ovo de fora. Você, quando estiver pronto por dentro, você vai ficar grande demais pra aquele espaço. E a prática da devoção é um canal, é uma ponte, literalmente, o altar tá aqui, você se conecta diretamente com o astral superior pra receber aquela luz em você e na sua vida. E eu vejo muito isso em mim. Quando eu não faço minha prática, eu tô impactando negativamente as pessoas que eu venho aqui falar no meu vídeo. Então, ter sentado hoje, voltado pro meu centro, e entendido que eu tô passando por isso, porque eu tô no processo de destruição e criação. O Pablo Picasso fala que não existe criação sem destruição, antes. Então, pra que você saiba que esses momentos, a gente tá aqui exatamente pra isso, pra esses momentos de dor, de solidão, porque a gente tá aqui pra criar algo novo. E se você ressoa com o que eu tô falando, você sabe, eu tô falando com o seu superior. A gente tá aqui pra criar algo novo, pra criar algo que existe. Um mundo onde a gente pode utilizar as substâncias psicodélicas, que a gente tem um livre-arbítrio de expandir a nossa consciência, de explorar a nossa consciência, de fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, porque se eu sair pra beber álcool, álcool é legalizado. Se eu quiser fumar igual uma louca, a nicotina é legalizada. Se eu quiser morrer comendo latas de leite condensado, é legalizado. Agora, se eu quiser colocar um pedaço de cogumelo que foi encontrado na natureza dentro da minha boca, eu vou pra cadeia. Então, a gente percebe o tamanho do jogo da manipulação. Que todo mundo quer quebrar essa casca de ovo que você tem aí em volta de você. Todo mundo quer quebrar. Mas ela deve ser quebrada por dentro, através de achando essa luz que a gente tem dentro da gente. E a gente tá num mundo onde estamos sendo manipulados num level tão alto. E a minha mentoria em grupo fala sobre isso. É um level de manipulação tão alto. E não é tipo os caras de Illuminati que estão controlando. Não, é um controle de como a sociedade se desdobrou no passar de todos esses anos. Somos bebês perto da idade da Terra. Então, a gente tá aprendendo. E poder sair dessa caixinha, quebrar essa casca de ovo, ser essa borboleta que tá passando por aquele processo ali de ficar dentro daquele casulo sem nem saber por que que tá fazendo tudo aquilo. e ficar naquele momento escuro que a gente passa. Se você tá assistindo esse vídeo, você teve aqueles momentos de solidão, de se sentir mal, de tristeza mesmo, de apertar o coração, que é o que eu tava sentindo hoje. Você tá aqui pra criar algo novo. Você tá passando pelo período de despertar, de despertar, sabe, dessa velha realidade aonde a gente não se ama, aonde a gente não pode explorar a nossa própria consciência. Se a gente quiser matar o nosso corpo com outras drogas, é tudo legalizado. Mas se a gente quiser curar, se a gente quiser acessar a luz, se a gente quiser abrir a nossa mente, se a gente quiser expandir, a gente vai pra cadeia. Então, a gente entende qual é o jogo que tá aqui. E é, não é a nossa culpa de como a realidade tá, mas é a nossa responsabilidade da gente, primeiramente, descobrir essas ferramentas, que são os psicodélicos, que eu falo muito sobre eles aqui. Você descobriu essa ferramenta? Eu saí dessa conferência com senso de responsabilidade de o que que eu falo nesse canal, como é que as pessoas estão utilizando. As mensagens que eu mais recebo é pessoas querendo ver visuais e ver as cores e, ah, eu tava na festa. Utiliza essas substâncias pra quebrar o sistema, sabe? Pra sair da matrix, pra sair da caixinha, pra sair desse cantinho que te colocaram. E você fica no vitimismo falando que, ah, é a economia, ah, é o presidente. Sai desse canto que você tá ajoelhado no milho, no canto, sem saber do que existe dentro de você. Então, a gente tá numa sociedade onde, de certa forma, tá sendo causada dor na gente falando você é diferente, você é estranho, você não faz igual todo mundo, você usa essas drogas, te deixa louco. É você ter a âncora o suficiente pra, de cabeça erguida, falar assim, eu utilizo substâncias psicodélicas pra desenvolvimento pessoal e pra expandir a minha mente. Se outras pessoas estão utilizando pra fins recreativos e pra continuar naquele lugar pequeno, porque pode facilmente, dependendo do seu level de consciência, se você não senta e não medita, se você não faz o trabalho journaling, se você não faz breathwork, se você não faz esse trabalho que tem que ser feito, não adianta os psicodélicos, eles vão mostrar o que tem que ser feito, eles vão fazer pra você. Então, se você não faz esse trabalho, essas ferramentas, você vai comer o cogumelo, comeu, a sua vida continua a mesma coisa. As minhas experiências psicodélicas são super esporádicas, elas são espaçadas no ano, talvez três vezes, talvez quatro vezes, ayahuasca que eu tomo mais, mas é sempre a mesma pergunta, qual que é a minha responsabilidade quando eu utilizo essas substâncias, o que eu estou trazendo pra essa realidade? E por isso que eu falo que esse canal que você cria com você mesmo, esse canal pra você encontrar a luz, pra descobrir o mistério que existe dentro de você, é algo que é proibido hoje em dia, é proibido. É proibido porque quem é você pra descobrir essa luz dentro de você? Quem é você pra você achar que você é Deus? Quem é você pra você se chamar de divino? Quem é você pra você se chamar de deusa? Quem é você? Então, a gente tá num mundo de egos fragmentados. E a prática da devoção, ela vai te ajudar a ter um ego saudável. Ela não vai te ajudar a matar o seu ego porque eu não acredito nisso. A gente tá aqui nessa realidade, a gente precisa de um ego pra existir nessa realidade. Então, estamos trabalhando pra um ego saudável. Pra você matar o ego, primeiro ele tem que ser um ego saudável. Então, se o seu ego tá desfragmentado, né, ele tá ali machucado, você tá procurando um ego saudável. Então, sai dessa balela de espiritualidade que tem que matar o ego, não quero me identificar com nada. A gente tá aqui procurando um ego saudável. Porque dentro de um ego saudável existe um corpo e esse corpo, se ele estiver conectado com o divino, esse ego, o seu nome, a sua presença aqui nessa realidade, ela vai ter um impacto muito positivo. E nada melhor pra alimentar o nosso coração do que saber que a gente tá aqui e cada passo que a gente dá, outros seres humanos estão se sentindo melhor e não pior. Outros seres humanos estão atingindo a liberdade porque a gente acha essa liberdade dentro da gente. Eu não te dou a liberdade. Eu me liberto e através da minha libertação, você se liberta também. É um convite. Então, voltando aqui na prática, esse desafio da devoção são 40 dias e eu posso falar por mim, demorou 7 anos, a primeira vez que eu meditei foi 7 anos atrás, pra eu solidificar essa prática da devoção e vocês podem ver que até hoje eu viajei, eu fiz todos os dias, mas os últimos dois dias eu não fiz, pra solidificar essa prática no meu dia a dia. E hoje eu vejo que realmente eu vou ir no meu altar ou vou ir no meu altar pra agradecer a vida que eu tenho ou eu vou ficar de joelhos reclamando da vida que eu tenho. O joelho é o mesmo. Então, vai de você escolher se você vai procurar esse mistério que existe dentro de você, esse divino, o seu higher self, o seu superior, pelo bem ou pelo mal. Espero que não chegue no momento da sua vida onde você está com muito sofrimento, mas ainda assim vai ser bom. Então, esse desafio são 40 dias da prática da devoção. Eles são não cobrados porque eu sei que se eu não cobrar as pessoas não levam por seriedade e é uma troca também, é um investimento que você faz em você mesmo. São 111 reais. Eu não sei ainda o limite de pessoas, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem. Eu vou fazer um mini vídeo explicando como é que eu faço a minha prática e a gente vai meditar junto no primeiro e no último dia. O primeiro dia vai ser dia 3 de julho, que é uma lua cheia, que a gente vai começar a prática. A primeira prática vai ser às 6 horas da manhã, a gente vai meditar junto e no último dia a gente também vai meditar junto às 6 horas da manhã. Dentre esses 40 dias, a gente vai ter um grupo no WhatsApp onde eu vou mandar um áudio todos os dias falando, eu vou tirar uma carta para a gente falando qual é a mensagem do dia e quais são os insights que eu recebo, os downloads que eu recebo na minha prática da devoção. Eu vou gravar um áudio no WhatsApp todos os dias e mandar nesse grupo e vou mandar para vocês, vai reverberar aí dentro de vocês e a minha intenção é que você crie essa âncora dentro de você, que você crie essa seriedade no mundo aonde está ensinando que a gente tenha um relacionamento fajuto com a gente mesmo, um relacionamento assim aleatório, ah, nem me conheço direito é com você, ah, estou ficando com aquela pessoa, mal conheço ela assim, vejo ela às vezes. Não, é um relacionamento de comprometimento com você mesmo, não vou nem falar de comprometimento com o divino. você está colocando o seu eu superior numa posição onde ele pode agir na sua vida e para isso você precisa escutar o seu eu superior. Então, a minha intenção com essa prática da devoção é para que você descubra quem você é, para que você descubra a luz que existe dentro de você, a luz que todo mundo tenta esconder com várias outras coisas que essa manipulação da matrix e da sociedade tenta esconder e é para esse tesouro ser encontrado dentro de você e eu peço para que vocês compartilhem nesse grupo o que vocês estão sentindo mas só se vocês realmente sentiram que vocês estão encontrando aquela luz dentro de você. Não adianta ficar compartilhando coisas aleatórias e enxergar essa prática como que ah, eu tenho o que fazer não é eu tenho o que fazer eu não estou forçando ninguém a fazer nada vocês são adultos ninguém é obrigado a nada eu estou aqui jogando um desafio quem quiser atender o chamado quem quiser realmente se aprofundar num relacionamento consigo mesmo achar a luz achar esse divino achar Deus dentro da gente você vem comigo nesse space ship nessa nave pra mim é o bem mais valioso que eu ganhei na minha vida e é o bem mais valioso que eu posso oferecer também por isso que eu estou criando esse desafio de 40 dias então terá uma meditação no começo juntas uma meditação depois dos 40 dias e dentre isso vai ter uma mensagem todos os dias onde eu vou compartilhar com vocês o que eu estou sentindo qual que é a energia do dia porque vocês já perceberam que a gente passa por coisas coletivamente nunca é o fulano está passando por isso e ninguém mais está passando por aquilo a gente se desenvolve como um organismo é como se fosse uma célula do corpo eu sou uma célula você é outra célula desse corpo que é a terra nós somos a natureza e como a gente passa por coisas coletivamente o que eu vou falar ali também se aplica a você e as suas coisas e eu não quero que isso seja obrigação aí eu fiz já paguei aquele curso estou fazendo não é um convite para você se aprofundar com você mesmo então se você esquecer um dia não tem problema começa do outro não vamos entrar nessa de culpa porque eu não fiz e você vai ver eu já tive isso de várias vários mentorandos de falar que nossa depois que eu comecei a fazer a minha prática quando eu não faço as coisas começam tudo a desabar na minha vida então eu tenho que fazer a prática eu tenho que sentir um centro ali e esse altar ele te conecta com você mesmo eu não quero nem te falar que te conecta com entidades de não sei o que lá não ele te conecta com você mesmo com a expressão única que você veio aqui então se você acha que você está no momento da sua vida que você quer que isso que tem dentro de você esse tesouro essa luz ela saia de dentro de você talvez para ajudar os outros ou talvez para ajudar a si mesmo para que você sinta mais mais completo no caminho que você está seja lá se for trabalho se for relacionamento se você quer abrir abrir o coração o portal sagrado do coração que é a gente sentar eu vou falar um pouco mais no vídeo que eu vou gravar e vou mandar para as pessoas que realmente atenderam o chamado mas o nosso coração é um portal sagrado onde existe rio de sensações que podem ser sentidas e às vezes parte da gente se sentir mal por isso que às vezes a gente chora e a gente fica bem é sentir para curar aquilo precisa passar através da gente então esses sentimentos que a gente sente às vezes eles estão só limpando sabe é um cano que está entupido eu já fiz essa analogia muitas vezes é um cano que está entupido e essa sensação esse sentimento ruim são essas coisas passando através da gente então a gente está aqui para ser um canal um veículo um recipiente onde essa energia do divino passa através da gente e ela circula então se a gente fica resistindo e não quer sentir aquela tristeza não quer sentir aquelas coisas ruins a gente está entupindo esse cano e o altar é a forma mais fácil de receber essa energia do divino e deixar ela passar através da gente e tem a cerimônia em si o ritual de sentar em um lugar e tirar um tempo para você mesmo aquela mesma seriedade que você tem com um mirim do seu trabalho é a seriedade que você vai passar a ter com você mesmo de falar nesse momento é um momento que eu preciso sentar comigo mesma eu preciso de mim então desenvolver esse relacionamento essa prática ter essa cerimônia de nesse momento acender um palo santo acender um incenso acender uma vela ofertar aquele momento aos seres iluminados que ou o nosso eu superior ou a nossa criança interna eu faço muitas coisas para minha criança interna sabe para deixar a minha criança interna orgulhosa de quem eu sou hoje então oferecer a sua presença a você mesmo é basicamente isso meditação silenciosa é você oferecer a sua presença para você mesmo olha que coisa mais bonita e às vezes a gente não se conhece por isso que a gente não gosta de passar tempo com a gente mas conforme a gente vai sentando com a gente a gente começa a descobrir as maravilhas que existem dentro da gente e na minha prática da devoção eu chamo o astral superior chamo a consciência de Jesus meus antepassados os espíritos de luz eu faço a meditação silenciosa eu tiro cartinha eu anoto que é muito importante eu anotar no meu journal tudo o que eu estou passando tudo o que eu estou sentindo é como se eu conseguisse me enxergar de uma outra perspectiva quando eu escrevo e depois de uns meses eu vou lá e leio o que estava acontecendo para eu me entender melhor é uma jornada do autoconhecimento a gente está se examinando a gente está se questionando quem a gente é por que a gente está aqui então para mim é muito importante escrever eu vou dar algumas outras ferramentas também algumas pessoas gostam de dançar outras pessoas gostam de fazer mantra afirmações eu faço muitas afirmações na frente do espelho também então tem várias práticas que eu vou deixar lá na caixinha de ferramentas para vocês escolherem eu recomendo que a sua prática da devoção tenha quatro pilares só para você ter uma ideia é como se fosse uma mesa a mesa ela tem quatro pernas para se manter ali forte e ergue essa âncora essa âncora o que é composta essa âncora as pernas da minha prática da devoção uma é eu chamar ajuda do astral superior do meu eu superior essa é uma das pernas assim que eu sento eu chamo a ajuda das pessoas outra perna é a meditação silenciosa 22 minutos de meditação silenciosa a terceira perna é eu tirar uma carta para ver o que o divino quer me falar o que o meu eu superior quer me falar naquele dia eu tiro uma cartinha para quem não tem essas cartinhas tem tipo ah eu vou mostrar também depois quais são as cartinhas que eu uso mas basicamente cartinha de tarot que vem um livrinho explicando hoje você deve ficar mais introvertida que foi a carta que eu tirei hoje também você deve ficar mais guardar a sua energia para você mesmo então e essa carta que eu vou tirar uma por dia também e a outra perna da minha prática da devoção é o journal é eu escrever o que eu estou sentindo é eu escrever o que eu recebi naquela prática qual foi as cartinhas que vieram para mim então essas são as quatro pernas da minha mesa da prática da devoção basicamente do meu altar então é chamar ajuda do astral superior e do meu superior meditação silenciosa tirar a cartinha do dia para ver qual que é a mensagem que quer chegar através de mim e a quarta é o journal é eu escrever o meu journal é dessa grossura porque eu sei que ele tem que durar o ano inteiro então não fique com um monte de caderninho para aqui e para lá porque às vezes você acaba perdendo e não tem consistência mas para você podem ser coisas diferentes eu te convido aqui para usar a sua intuição mesmo que você não vá se juntar ao desafio dos 40 dias mas que você tenha essa prática que esse vídeo tenha servido de inspiração porque para mim ajuda tremendamente eu sentar toda vez que o negócio aperta eu sento no meu altar e é engraçado que às vezes que eu mais preciso hoje foi assim eu sentei na hora que eu sentei foi como se o meu superior estivesse falando ah você veio você não veio por bem mas você veio por mal e aí eu tive essa mensagem que eu lembrei essa quote então assim eu estou muito feliz de ter desenvolvido esse relacionamento sério comigo mesma e de comprometimento comigo mesma ainda tem uns dias que chacoalha igual antes de ontem não fiz ontem não fiz hoje já fiz e a gente continua é uma jornada de auto amor de compaixão então não é aquela de você não fez hoje é uma merda não continua do outro dia do mesmo jeito sabe a gente cai quando o dia nasce o sol nasce é um dia novo para a gente começar um dia branco em folha então não tem não vamos cair na culpa de não fez um dia porque é algo que demora a gente não é acostumado a sentar com a gente mesmo tudo que a gente tem nessa realidade é para distração é comida é jogos é tv é podcast é tudo que é distração e medo desse vazio que está dentro da gente só que esse vazio quando a gente chega perto dele dentro dele e a gente deixa ele tomar conta esse vazio é pura luz que está pronto para cair ali aquela calma aquela paz aquele amor para tomar conta do nosso corpo e para isso a gente tem que ser uma âncora firme então é isso eu falei bastante o vídeo está quase uma hora quem tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários eu vou deixar o link para inscrição a gente começa dia 3 de julho então está chegando se você sentir realmente que esse é o chamado esse é o momento a gente vai estar esses 40 dias juntos eu vou me filmar também eu vou postar lá todos os dias para mim é até bom porque firma mais ainda a minha prática e eu estou muito feliz para vocês que realmente decidiram se juntar eu estou muito empolgada porque esse desafio veio em uma das minhas práticas da devoção porque eu sinto bastante que as pessoas estão assistindo o meu conteúdo se elas não tiverem no mindset pronto para receber a medicina do que eu estou falando de certa forma essa medicina pode ser utilizada de forma errada para fazer coisas ruins então eu sinto que é uma necessidade e uma responsabilidade minha também de não só assoprar e mandar tempestade terremoto tsunami mas também trazer um chão para você e esse chão quem vai criar não sou eu ele vai ser criado por você dentro de você e não só esse chão eu falo que essa prática da devoção ela é uma fundação de um prédio tudo o que você vai criar na sua vida vai vir no topo dessa fundação e aí eu te pergunto o quão forte que a sua fundação interna está ela está capengando ela não existe tem muita gente que não tem uma conexão mais profunda consigo mesmo ela está forte quero saber como é que está essa conexão então ter essa âncora essa fundação é possibilitar que a gente cresça que a gente expanda se a gente não tiver uma fundação uma estrutura com vigas pilares essas pernas aí que eu estou falando não é possível criar nada na nossa vida vai ser ali criar em areia movediça você cria um prédio o negócio desaba e o que acontece é que quando a gente não tem essa estrutura a gente entra no relacionamento o relacionamento termina aí a gente sai sem chão se o relacionamento entra e terminou tá ele não faz parte dessa figura toda que está transformando minha vida dessa fundação essa pessoa não está pronta para subir nessa minha estrutura mas eu estou aqui com a minha estrutura forte sabe descobrir esse lugar dentro de você que ninguém pode chacoalhar nossa gente estou tendo déjà vu que ninguém pode chacoalhar nenhum relacionamento nenhum emprego nada ninguém pode danificar esse relacionamento que você vai ter ou que você tem já consigo mesmo então eu estou aqui para oferecer essa ponte onde eu ensino de acordo com a minha experiência para que você crie e para você vai ser completamente diferente vai ser um mistério eu estou empolgada também das mensagens que a gente vai receber porque tem um certo level de seriedade que eu vejo que as pessoas que estão nesse caminho com seriedade eu já tive muito feedback de Laísa depois que eu comecei a prática nossa minha vida se abriu e foi isso que aconteceu na minha vida também muitas pessoas perguntam como é que eu falo depois que eu comecei não foi nem a prática devoção eu sentar comigo mesma sabe então se você viu minha jornada aqui como os meus vídeos mudaram você vai ficar curioso para se conhecer também e é isso um beijo grande até a próxima tchau 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 tchau